Atenção! Kate Peruí, pula na cama no programa da Globo, e acaba mostrando demais. Mas primeiro. Olá, eu sou o Luiz. Já peço para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, para ficar sempre bem informados com os fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Pois bem, devido ao fiasco que está sendo a audiência do novo reality show da Globo, estrela da casa, os diretores resolveram apostar alto, e trouxeram para uma participação mais que especial, da música internacional, nada mais, nada menos, que Kate Peruí, porém, sua presença na casa, gerou vários momentos de vergonha alheia. O programa ainda não foi para o ar, o fato aconteceu hoje à tarde, e você irá ver algumas imagens em primeira mão aqui no canal. Pois bem, colocaram a coitada para dançar funk, a obrigando a fazer o famoso, quadradinho. E mais um momento vergonha alheia, foi quando uma participante, tentou fazer um show de humor. Mas sem dúvida, um dos momentos que mais chamaram a atenção, foi quando a cantora foi visitar a casa, e foi nos quartos, pulou em uma das camas, e acabou mostrando demais. Pois bem, essa foi uma tentativa da Globo tentar melhorar sua audiência, pois esse programa também é da direção do Boninho, que para quem não sabe, não terá seu contrato renovado com a emissora. Basta de ajudar a galera que está começando. Então vou fazer um convite para você conhecer o Estrela da Casa, que é um reality de música muito bacana. Vou te mandar um DM e a gente combina tudo. Um beijo, até lá. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Voltaremos a qualquer momento com mais notícias. Não se esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho de notificação, para ficar sempre bem informado com os fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma